Porra, virar e mandar um tipo Ah, não tô fazendo nada, o que que você tá fazendo da vida? Você fala, vai assistir a carga do teu apartamento, depois tu vê o que que é não saber da vida. Dona Maria! O que, o que? Aqui tá saindo o melhor! Arrola! Caralho! Que isso, cara? Eu sei, mas a casa é de vocês. Eu acho que você deveria ter o mínimo respeito pela sua residência. Não, e pela minha sensualidade. Vocês acabaram de gritar a rola, cara. Porque é uma brincadeira lá do primeiro vídeo, se você não viu até hoje, deixando as coisas claras. Deixando as coisas claras, exatamente. Que muita gente fala, ah, eu não entendo porque vocês falam a rola no início do vídeo, fazendo uma piada se vocês são lésbicos. Por que que vocês falam isso? Primeiro, mesmo sendo lésbicos, a gente faz o que a gente quiser, eu acho sim. Não é porque a gente não pega homem que a gente não tem ódio a eles, a gente não tem nada contra a rola deles. É, exatamente. Segundo que, pra quem não tá desde o início do canal, vai lá no primeiro vídeo, a gente explica que isso foi uma brincadeira por causa de uma menina, uma criança que ia falar, ah, aloha, mas ela não consegue falar aloha. Aloha, pra quem não sabe, é oi ou tchau, hein? Havaiense. Havaiense? Havaiense? Ah, isso aí. Obama. Então assim, gente, já foi essa pergunta aí, podemos seguir pras próximas? Isso. Então fechou. A gente fala arrola com o TCC. A gente veio fazer um videozinho muito maroto que vocês tão pedindo há muito tempo, hein? Tchau, sensei, 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 porque eu sou... Pra galera marota que perdeu o Enem no ano passado, tipo a Guile. Guiii. Tô bem! A gente veio falar sobre faculdade, perspectivas de vida. Tá dando perspectiva? Queria adiantar pra galera que tipo a Guile perdeu o Enem no passado, esse ano tem Enem, porém as inscrições já estão fechadas, então se você já não se inscreveu, você já perdeu, olha que louca, hein? Sabe como é que eu sei disso? Eu ia nem que tipo fazer uma surpresa em escrever o Enem, deixa eu passar outra. Ah, você não tá inscrita, você não assistiu... Não, não, Guilei. Ela tá deixando pra fazer 100 mil e ela não vai me esticular. Sabe por que que ela não fez? Porque ela não quer ser meme de novo. Já virou, né? Já virou. Ela tá atrasada pra inscrição do Enem esse ano, né? Ela superou. Ela chegou atrasada no computador. Chegou atrasada na internet. A Julie vai ser a rainha do... Quando eu cheguei no Enem era mata que a 20 anos vai falar, tem 20 anos que eu faço super com Enem, quando eu cheguei e não perder o Enem sai na mata aqui. Esse vídeo é muito bom, gente. Assista um vídeo da 5ª série. Não assiste mais nenhum. Assista a 5ª série. Eu amo aquele vídeo. É um dos nossos preferidos. Então tá, vamos explicar o que a gente vai fazer aqui. Vamos. Pra começar, gente, a gente aqui é de uma geração que tem uma pressão enorme na nossa cabeça de ser bem sucedida. Nossos pais com a nossa idade já tinham apartamento, carro, filhos e a gente tem contas, boletas para pagar. Isso faz da nossa geração um fracasso e ser um dos nossos pais decepcionados. É uma pena mesmo que não dá pra ninguém, mas a vantagem é de vocês. A vantagem é que vocês mais novos que estão vindo da nossa geração para baixo, não vão nascer com todos esses problemas de cabeça, de encalacramento, de vida. Porque os seus pais estão vendo a gente. E eles falam, no caso, se esses aí qualquer coisa, o meu se sobreviver tá ótimo. Tá foda, hein? Tá foda. Gente, desculpa. Tá tendo festa uma semana aqui. Tipo, meu pai é muito de boa, ele não me cobra nada, ele acha tudo que eu faço ócio, me acha super inteligente, mas as vezes eu olho pra ele e falo, sabe o que meu pai tá pensando? Ela tá pensando, o que que essa garota tá fazendo, gente? O que que essa menina tá... Onde que essa garota tá indo? O que que ela tá querendo? Eu também não sei, ele nem pergunta, graças a Deus, eu não sei nem resposta. Cara, minha mãe é médica, meu pai era engenheiro, tinha um apartamento e filhos com a minha idade, e a minha mãe olha pra mim e fala, ah, que bom, filha, um canal no YouTube. Cara, com a minha idade, o meu pai tinha quatro, ele e a mãe tinha dois. Filhos, não o canal no YouTube, só deixando claro. Filhos, tinham casa, carro, emprego, com plano de saúde. Com plano de saúde pra todos os filhos. Pra todos os filhos. Cara, eu acho que eu não quero mais falar sobre isso. Não, eu acho que deu, obrigadão, gente. Vai lendo, entendeu? É, era só isso, véi. Se vocês tavam querendo estragar a nossa mãe, vocês conseguiram, pai. Se você tá esperando uma mensagem positiva, não vai ter. Brincadeira, vai sim, por aí. Segura com força, porque a gente não sabe o que vem, não. Tem aquela, eu já falei isso num vídeo meu, olha o card aí da geração Instagram, porque a gente não é simplesmente galera perdidona. A gente, de 5 segundos, a gente tem certeza que tem uma barrofa. Não, agora eu achei o que eu precisava. Eu achei o que eu precisava. Agora que vai ser sucesso, tamo aí. Ai, não. Ai, a gente já fez 70 vezes. Tem galera da nossa cidade que já abriu quantas empresas? Puta, várias. Muitas. Várias, várias. A geração Instagram tem empresa como se uma empresa fosse só de padaria. E a cobrança, gente, é desde tipo, não pode repetir na escola, não pode não passar de primeira pra faculdade, não pode não passar por alguma coisa que não seja federal. A gente tem isso na nossa geração que é bem bosta. Até porque ou você era a galera que fez isso tudo, ou você era, tipo, que repetiu, ou que não fez, ou que ficou 3 anos que eu tentava vestibular. Não tem nada errado em fazer vestibular. Não tem. Pra ir pra vestibular 3 anos é de boaça. Mas aí, tu virava aquele cara, né? Ah não, aquele boy que repetiu. Brother, que diferença faz tu fazer a quinta série duas vezes e não faz a menor diferença? Menor diferença. A gente, inclusive, precisava ter feito, né? Tinha que ter feito várias vezes. A gente fez vestibular muito cedo, porque era meio que, tipo, obrigatório sair da escola e ir pra faculdade. Sim. Você tinha que ter uns pais muito hip-cools, bacaninhas, pra achar de boa, pagar 2 anos de pré-vestibular pra você. E outra coisa, você já vê gente da nossa geração, julgando pessoas que começam uma faculdade, larga pra fazer outra. Super. Gente, a pessoa não se achou daquilo. Beijo de olho. Beijo de sobra. Lembrando que isso não é uma crítica aos nossos pais. Eles vieram de uma outra educação. Eles estavam tentando fazer com que a gente se desse o melhor possível. Porque na lógica funciona. Se você com 18 anos sabe o que você quer e você começa a investir naquilo com 18 anos, cara, com 30 tu tem 12 anos daquilo, sabe? É, tipo, maravilhoso. O problema é que você não sabe o que você quer. Exatamente. Então a gente veio aqui falar pra vocês que tá ok ficar um pouco perdido. Ou bastante perdido, bem perdidão mesmo. Na hora de decidir o que você quer fazer pro futuro. Lembrando que você pode demorar um tempo considerável pra decidir o que você vai fazer e depois você pode mudar de ideia mesmo assim, tá? Tem uma galera aí com 30 anos que fala então eu era geógrafa e agora vou virar chefe de cozinha. Tipo... E a gente poderia terminar esse vídeo aqui com uma mensagem super positiva mas a gente vai contar pra vocês só essas histórias cagadas porque, né, não tem cintimão do que esse. Porque se não for pra vir na internet contar nossas histórias cagadas a gente não tem canal no YouTube. Nem abrir canal. O que a minha mãe ia pensar? O que o meu pai ia pensar? Que eu sou boa? Que eu sou decente na vida? Tá louco? Então eu vou começar com uma pergunta básica. Ah, como é Deus. Antes de você fazer vestibular, o que que você queria fazer na vida? Eu já quis fazer arquitetura, biologia e medicina. Legal! O que que você fez? Design. Eu quis fazer psicologia, direito e fiz publicidade. A gente fez o que era mais fácil de fazer pra garantir que ia passar. Mas é porque, cara, são coisas que acabam sendo um pouco mais abrangentes, tipo publicidade. Depois a gente foi se encontrando na pós de marketing. Que não foi a graduação de nenhuma de uma atitude. Ou seja, ela é mais abrangente pra gente trabalhar com várias coisas. Por exemplo, é medicina, outro é semestre, outro é semestre. É, tem essa, desculpa aí. Ou tem também que pra mim foi o que eu estudaria menos mesmo. Isso também. É, na vida era minha essa. Carolina Tenta perguntou pra você. Hum, quando você entrou na faculdade de design... Design? Design. Quando você entrou na faculdade de designer, o que que você achou que você faria quando você saísse da faculdade? Eu achei que eu ia pro escritório mais foda do Rio de Janeiro. Trabalhar como? Fazendo o que exatamente? Fazendo direção de arte. Direção de arte. É, que depois eu descobri que não gostam. Ah, o que que tu faz hoje? É só coordenadora de marketing mesmo. A Julie faz o que eu achei que ia fazer. Isso. Ih, não tem nem faculdade. Pra você ver como é que é louco a vida, né? Eu entrei na faculdade falando, cara, eu vou sair daqui, eu vou trabalhar na W Macan como direção de arte. Eu odeio essa parte da... Sabe abrir um Photoshop? Não sei mesmo, real. Não sei mesmo, gente. Tudo que é de arte é delas aqui. E hoje eu trabalho com marketing, planejamento de marketing, né? Então assim, parra aqui e vem pra cara. Mas eu queria dizer uma coisa importante. Não é porque também a gente não usa loucamente o que a gente fez na faculdade, que eu não acho que a faculdade é muito importante. Ter passado pela faculdade é uma puta nova experiência que prepara você pra fazer um monte de coisa. Inclusive o canal no YouTube, inclusive o que a gente faz hoje. Inclusive se relacionar com um monte de gente de maneiras muito mais maneiras. É importante. Eu acho a faculdade importante pela experiência, pelo que você aprende, você conhecer gente. É um puta crescimento. Mas também tem outros tipos de crescimento na vida. Você não necessariamente precisa fazer a faculdade. Nem ser colado loucamente na sua escola. Você pode esperar tipo uns dois anos, entender o que você quer. Vai estudando esses dois anos, tá gente? Porque tem que passar no Enem depois e aí é meio cagado. Depois que tu larga a matéria. É sim. Tira um ano e te fala, vou fazer vestibular só ano que vem. Aí próximo ano você faz um cursinho, já mete aquele papo no teu pai e a gente paga um cursinho pra mim. Entendeu? Ou então gente, se você quiser também já emenda, faz o que você quiser. Porém, não se sinta nessa obrigatoriedade. Nem de ficar na faculdade que você entrou a primeira vez. Se tu tá virando médico e tu fala que ele é muito engenheiro, troca. Não fica na loucura não. Cara, foi o que eu fiz um dia. Eu tava indo pra faculdade, eu liguei pro meu pai e falei, Pai, eu estou muito infeliz fazendo isso. Eu acabei de descer do ânibus. E aí ele falou, ok, volta pra casa, sai, vai procurar o que você quer fazer. Principalmente se você tiver pessoas boas que ajudem você e suportem a sua ideia. Cara, e na real, no final das contas, é exatamente o que você falou. É muito simples. Se em algum momento você pensa, eu estou muito infeliz fazendo isso, independente do que for, para de fazer isso. Aproveita enquanto você tá novo, que você mora com seus pais, que alguém paga as suas contas, pra você, de fato, descobrir o que você quer fazer. Gente, se tem uma hora pra errar e tentar de novo é agora. Com certeza. Se você tiver 30 anos, também pode, tá? Nossa, você vai ter que ver como é que vai pagar todo condomínio no aluguel. Mas assim, só se organiza. E troca tudo, muda tudo. Cara, a gente fala muito disso. A nossa vida, dessa geração galera que é a gente, vai ser diferente de qualquer coisa que venha antes. A gente vai escolher ter filho 5 anos mais tarde pra viajar pra Indonésia. Em algum momento vai parar de trabalhar e vai viver de YouTube. Coisas que nossos pais não entendem, mas... Porque o mundo era outro mundo. E esse mundo agora é esse mundo aqui, ó. Esse mundão aí. Então a mensagem aí, gente, é que você tem que ser feliz no que você tá fazendo, tá? Não pira não. Não pira. Escolhe o que você quer. Se você não escolheu ainda, não se desespera. Você vai encontrar. Em algum momento você vai encontrar o que você quer fazer da vida. A gente ainda não descobriu, tá? Exatamente. O que eu quero pra vida, eu sei que a gente quer muito. 100 mil inscritos nesse canal. 200 mil inscritos nesse canal. Esse canal eu sei que a gente quer. Não, acho que é isso. Minha certeza que a gente descobriu no último ano e meio. Foi que a gente gosta muito de fazer vídeo. A gente gosta muito de criar conteúdo nesse formato. Exatamente. Mas assim, é a única coisa que a gente sabe, tá? Lembrando que além da faculdade tradicional, tem curso tecnológico, tem... Por exemplo, você quer ser fotógrafo. Você quer ser zizê. Zizê. Eu não consigo falar DJ normal. Você quer ser zizê. Você quer ser zizê. Você quer ser... Você quer ser, sei lá, promotor de festa. Você quer ser organizador de eventos. Você é muito bom em organizar festa. Cara, isso não tá na faculdade. Não necessariamente precisa de uma graduação. Ou não da graduação mais tradicional. Dá uma pesquisada. Tem muito curso profissionalizante, curso técnico, curso tudo. Curso de YouTube internet. Cursinho, muito cursinho. Muito cursinho. Cursinho de graduacional. Muito cursinho. Tem muito cursinho, cursinho, cursinho e nada dessa. Nesse sítio, YouTube, tem muito, ó, muito vídeo. Muito vídeo. Falando sobre o negócio de faculdades, profissões pra sec, que outros cursos você pode fazer na faculdade, né? Em algum momento você vai dar a louca e você vai falar, eu quero outra coisa. E se você não tem isso, sorte é sua. Você já veio destinado nessa vida. Tá muito iluminado você. Lembrando que a gente tá aqui. Então, assim, se seu pai, porra, virar e mandar um tipo, ah, não tá fazendo nada. O que que você tá fazendo da vida? Você fala, vai assistir a carga do teu apartamento de ajudou pra tu ver o que que é não saber da vida. Fala pra fazer o que que ele tá perdido. Tu vai crescer a peça do conceito do teu pai depois dele ver a gente. Talvez não. Porque ele vai falar, essas meninas... Você tá vendo essas meninas? Não devia estar vendo essas meninas. É... GVT. Aí tem isso. É, tem também. Então, tá. Ele tá fazendo assim, ó. Ou ela tá com uma pulseira, ou ela tá querendo cortar o meu escoço, ou é pra gente terminar mesmo. Isso. Então, escreve aqui pra gente o que que você acha disso tudo. Se tá fazendo vestibular, se você não tá, se tá encalacrado. E aproveita que tá aqui embaixo e se inscreve nesse canal, curte esse vídeo e manda esse vídeo pras pessoas. Não só pros seus pais, quando eles acharem que vocês são os perdedores, porque nós somos mais. Mas também para os seus amigos, quando eles tiverem, caraca, puta que parou descrente da vida. Manda pra eles e fala, tem gente pior. Olha aí, só vontade no vídeo de hoje, hein. Ah, show. Beijão, galera.